Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Ó chave da casa de Davi, cetro da casa de Israel, que abris e ninguém fecha, fechais e ninguém abri. Vinde e libertai da prisão os cativos, assentados nas trevas à sombra da morte. Aleluia, Aleluia, Aleluia. O Senhor esteja convosco. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Amém. Amém. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade de Galileia chamada Nazaré, uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, Não tenhas medo, Maria, porque encontrasse graça diante de Deus e eis que conceberás e darás à luz um filho. A quem porás o nome de Jesus, ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo e o Senhor Deus, e dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Filho, Santo de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice e esse já é o sexto mês, daquela que era considerada estéreo. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, Eis a que a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, em um certo sentido, nós deveríamos fazer a grande solenidade que nós fazemos no Natal, 25 de dezembro, no dia 24 de março, 25 de março. Que é o dia em que realmente aconteceu a encarnação. O evangelho de hoje é um evangelho de nove meses atrás. Onde o anúncio do anjo Gabriel fez com que a Virgem Maria ficasse grávida do próprio Filho de Deus. E então aconteceu aqui na Terra, aconteceu aqui em nossa história, o mistério que nós iremos contemplar face a face no céu. O que é que nós iremos ver no céu? Vejam, a partir desse evangelho do anúncio do anjo Gabriel, a Virgem Maria, nós ficamos sabendo uma grande novidade, que a humanidade não fazia ideia. nós ficamos sabendo que Deus é Pai, que Ele tem um Filho e que o amor entre os dois é o Espírito Santo. Nós sabíamos que Deus existia, mas não sabíamos que Ele era a trindade de amor. o anjo Gabriel anuncia o nascimento do Filho, que Ele é Filho de Deus e nós não sabíamos que Deus tinha um Filho, e que virá sobre Nossa Senhora o Espírito Santo. Isso aí é a revelação da trindade. Ninguém sabia disso. A primeira pessoa humana que fica sabendo do mistério da trindade é a Virgem Maria. Primeira com exclusividade. Na Antiguidade, no Antigo Testamento, tudo isso já estava revelado um pouco nas sombras, um pouco em comparações, em imagens, mas agora rasga-se o véu e nós ficamos sabendo que Deus é um Pai eterno, que gera um Filho eterno, num amor que é o Espírito Santo eterno. Essa é a maravilha de Deus. E é isto que nós iremos contemplar no céu. No céu nós iremos contemplar o Pai que gera o Filho no amor do Espírito Santo. O Evangelho de hoje é um sinal no mistério, na fé do que nós iremos contemplar lá no céu. nós vemos aqui o Filho de Deus sendo gerado no Espírito Santo no seio da Virgem Maria. No céu é o que nós veremos. Aqui o Filho gerado no ventre da Virgem Maria no poder do Espírito Santo é uma revelação de um mistério da fé. O que é o mistério da fé? O mistério da fé quer dizer o seguinte, aquilo que está lá escondido em Deus desde todos os séculos é revelado e nós que cremos no que Ele diz somos tocados por essa verdade mas não vemos essa verdade. Essa verdade começa a nos habitar dentro de nós quando nós estamos em estado de graça na amizade com Deus fomos batizados sem pecado mortal em estado de graça esse mistério da trindade do Pai que ama o Filho do Filho que ama o Pai e do amor entre os dois que é o Espírito Santo isso tudo habita em nós isto que habita em nós já aqui na terra na fé nós iremos ver no céu nós iremos contemplar no céu no céu iremos contemplar o Pai que gera o Filho no poder do Espírito Santo celebrar o Natal o nascimento do Filho Jesus é celebrar o céu aqui na terra por isso os anjos na noite de Natal cantam glória a Deus nas alturas in excelsis glória in excelsis Deus porque lá nas alturas o Pai que gera o Filho no Espírito Santo é que é glorioso ao fazer aqui na terra o mistério de gerar o Filho no seio da Virgem Maria no poder do Espírito Santo o céu veio nos visitar o céu veio nos visitar em Jesus que nasce nós pela fé já podemos contemplar algo que não somente está dentro de nós mas que veremos face a face no céu o céu o céu o céu o céu Obrigado.